Esse é meu vinho Cira Moraes para o Gente Carioca Gente, hoje é o dia do transexual E claro que Gente Carioca vai onde o rio acontece E hoje está rolando aqui na Casa Laura Alvim O prêmio Arco-Íris que vocês vão conferir comigo já já Aqui no Canal 14 da NET pra vocês Vamos começar pelos detalhes, né? Porque hoje é um dia importante e especial Vamos começar subindo Que eu acho que vale a pena a gente mostrar Cada detalhe maravilhosa Quem fez sua maquiagem? Eu mesma que faço, sou maquiador há 13 anos E a gente já é um pouquinho indicada, né? De dia de menino se transforma e à noite A gente pega, pá, 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 pinta e virou mulher E hoje a gente está comemorando aqui, né? Vai ter um prêmio Arco-Íris E você sabe quem está competindo? Como é que vai ser isso? Olha, é uma grande surpresa aqui Mas está todo mundo aqui presente Eu acho que isso é tão importante para a gente A gente fica tão feliz de estar aqui E eu espero que todo mundo goste Fique satisfeito aqui com o prêmio Mas está bem animado, tá? Vai bombar aqui, ó Vai bombar Tem shows E hoje vai ser uma noite inesquecível Parabéns pelo dia de hoje Obrigado para a gente Coração não tem preconceito, né, Júlia? Com certeza, com coração tem amor Então, o prêmio Arco-Íris acontece desde 2003 É uma celebração onde a gente reconhece Pessoas, empresas, organizações não-governamentais Que contribuíram para a visibilidade positiva da comunidade LGBT É importante a gente estar avançando hoje No campo de políticas públicas, dos direitos E são pessoas que com o seu esforço Com o seu carisma Conseguem transformar essa realidade Que hoje, que é a homofobia Em uma realidade positiva Então esse prêmio está aí para chamar atenção E dar valor àqueles que contribuem com a causa LGBT Mas você acha que hoje, no Brasil, tem preconceito? Com certeza As pesquisas apontam, né, que mais de 29% dos brasileiros Se autodeclaram homofóbicos Então isso é um número muito grande Foi feita uma pesquisa também em razão do racismo E do preconceito contra idosos Onde o percentual foi muito menor Quase três vezes menos Então as pessoas se autodeclaram homofóbicos Isso é um fator muito grave No mesmo tempo que a gente tem um avanço hoje De políticas públicas A gente também tem situação de violência Homofobia Vários assassinatos Somente esse ano passado Foram 336 assassinatos homossexuais no Brasil E sempre com motivo Torpe Tolo Principalmente porque não gosta da pessoa Do jeito que ela é Então a gente precisa trabalhar para respeitar Acima de tudo E a educação é um fator primordial Tanto que hoje também nós estamos aqui Premiando a Secretaria de Educação Do município do Rio de Janeiro Justamente por estar trabalhando Com a comunidade LGBT Para diminuir a homofobia Dentro da sala de aula A gente precisa trabalhar com nossas crianças Porque elas cresçam num ambiente Onde respeitem a todos Independente de sua raça Credo Postador de deficiência Se a pessoa é gay, lésbica, travesti, transexual É importante a gente trabalhar Uma sociedade igualitária Pluralista Laica Onde a religião Seja um direito de cada um Mas que ela não possa Impor a sua verdade Para todos nós A gente precisa trabalhar O que todos nós nos respeitamos Olha, a gente tem aí A PP e Neném Estão recebendo pela visibilidade lésbica Temos aí a Bárbara Aires Que trabalhou com o programa Amor e Sexo Também com visibilidade trans Temos aí A Secretaria de Educação Que eu já falei A doutora Maria Tereza Gaulia Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Também Que abriu as portas Para os casamentos coletivos Tivemos dois casamentos coletivos Aqui no estado do Rio de Janeiro E estamos aí crescendo Com vários outros participantes Sendo premiados E algumas homenagens também Então o nosso prêmio é isso aí Prêmio Arcoíris Eu sei que Você está dando uma contribuição Maravilhosa nas escolas Fiquei muito honrada com o prêmio Nós fazemos um trabalho Nas escolas municipais Que a gente chamou De escola sem preconceito Que é trabalhar As várias visões Que as crianças Podem ter Infelizmente Por vezes até professores Que reforçam preconceitos Que impedem Que a gente viva Numa sociedade Bonita e diversa Preconceito Contra Orientação sexual Preconceito racial Preconceito às vezes Que é contra a criança gorda Ou a criança magra Ou a criança se veste assim Ou assado O importante É que a beleza Da condição humana É sermos diversos Cada pessoa Cada criança Tem um jeito E isso só nos enriquece Min, que você Min, que você está sempre presente Sempre na luta Contra o preconceito Nas passeatas Vamos falar um pouquinho Dessa luta, né? É, eu participei De todas as passeatas A primeira Tinha mil pessoas A última tinha um milhão Então algo mudou O Supremo reconheceu O mundo hoje Você vai na França Na Alemanha Grandes movimentos Então Felizmente Isso virou Uma questão civilizatória Uma questão de direitos De cidadania E no Brasil Isso avançou muito Mas A troco de muita pancada Muito assassinato Eu me lembro As primeiras leis Que a gente fez no país Foram na Assembleia Legislativa Do Rio O que a gente não ouviu Meu Deus do céu E ainda continua A baixaria muito grande As pessoas Muitas vezes usam A religião Que é uma coisa Que nós defendemos Contra a intolerância religiosa Mas uns poucos Usam a religião Para estigmatizar Eu vejo Que nenhum Deus Seja ele qual fosse Ia querer Que a religião Fosse usada Para raiva Perseguição Humilhação Então eu acho Que o arco-íris Eu já ganhei esse prêmio Já entreguei esse prêmio Para várias pessoas Venho também Todos os anos Confraternizar Ver pessoas Personalidades Importantes Que são agraciadas E com isso É uma forma De reconhecimento Eu acho bem Que estimula Outras pessoas A fazerem algo de bom Contra a discriminação Contra o antissemitismo Racismo E saberem que Não só Fazem Um ato solidário Mas são Reconhecidos Como tal E o prêmio Arco-íris de Direitos Humanos É maravilhoso Porque além de tudo Tem muita música Muita conversa A gente vê Muita gente legal E é ótimo O filme onde Heloísa Pericia Dirigiu E O ator Vai estrear já já Quando? Ele vai estrear No festival Em março E pelo Brasil Em outros festivais Então o curto É que trata Da transexualidade A personagem que eu faço É a Samanta E todo o texto É inspirado Nas músicas De Fátima Guedes Então é um filme Muito bonito Porque ele trata Com muito respeito Dessa questão E mostra de uma maneira Muito humana Esse personagem E tem mais Quantos personagens? Então o filme Trata da Samanta Como personagem principal E tem os outros personagens Que vão aparecendo Que são as pessoas Importantes na vida dela Que são Tudo metáforas mesmo O filme trata bastante de metáforas Até o nome já diz O nome é metáfora Não podem perder Hein, gente? Gratíssimo Pela homenagem O prêmio Que a gente vai receber Nessa noite Na sessão De ações legislativas Pela defesa Que a gente fez Em Niterói Da população LGBT A luta contínua Das entidades lá Que se apoiaram No nosso mandato E nós No movimento social Para realizar atividades E ações Em defesa Da população LGBT Nós aprovamos Leis No município E estamos processando O deputado Jair Bolsonaro Pelas declarações homofóbicas Que vem proferindo E a gente tem feito Um trabalho continuado Lá De promoção E de defesa Dos direitos Das pessoas LGBTs Isso Você não acha Um personagem Agora mudando de assunto Você não acha Que ele é um personagem? Ele é um personagem Mas um personagem Da intolerância Talmente É Um personagem Que acaba Que com aquela pregação De ódio Reúne adeptos Para defender Essas práticas Então isso A gente não pode tolerar Numa sociedade democrática Para todo mundo De verdade É o rei Do galagueiro Tô errada Ricardo Tá podendo Né Ricardo Todo mundo Dá uma confusão Todo mundo querendo Ir no seu baile Eu já sei que você Nem dorme mais Nos preparativos Mentira Eu não sou rei De porcaria nenhuma Eu apenas organizo Há 26 anos Esse baile Que me dá muita alegria Me dá muito prazer Todo mundo quer esse baile Todo mundo Que se mata Por esse baile E eu fico doido Porque eu não sei O que fazer E agora o espaço Diminuiu Porque não é mais Aquele escala enorme Uma escala menor Mas tem a mesma Uma alegria Tem a mesma felicidade Tem os travestis mais lindos Desse Rio de Janeiro As europeias Todas chegam pra esse baile E uma pena Porque ontem mesmo Nós elegemos A rainha do baile Foi muito engraçado Foi muito divertido Que foi uma confraternização Sem confraternização Do mundo gay E nós escolhemos A Karina Caron Que foi sorteada No meio do público Tá E ela tá vindo aí Tá vindo ali Meu Deus Mas olha que maquiagem Que espetáculo Né Bom Hoje a gente tá aqui Comemorando Né O 11º prêmio Arco-íris Né Ai meu Deus Meu Deus Mas esse salto Me conta Se anda melhor Do que muita mulher Vamos combinar Olha eu adoro Andar com esse ferro Black and Decker Que é um ferro Black and Decker Que eu digo que é um ferro Me valoriza Me deixa até mais magra Essa maquiagem Você que fez Sou eu mesmo que faço O pessoal até fala Que eu sou uma caricata Com rosto bonito Mas eu gosto De fazer esse diferencial Que eu sou caricata Sou comediante E fazer esse trabalho Diferente Fazer o público rico Com esse rosto pessoal Nossa Arrasado Não sei o que Aí ainda mais ontem Recebi o prêmio Com a rainha do escala Tô mais feliz ainda Ainda tô extasiada De ontem Tô muito feliz E mais feliz ainda Porque o Ricardo Ganhou esse prêmio Maravilhoso hoje De personalidade Na noite carioca LGBT Fiquei muito mais feliz Assim eu soube Ele pela primeira mão Que ele Diz que ele dedica Esse prêmio A tudo que ele ganha Com esse baile Aliás Ricardo Parabéns Infelizmente As pessoas Portadoras de AIDS Eu nunca Nunca me expressei Nunca contei a ninguém isso Mas a minha Percentagem Do baile Que eu ganho E eu dedico As portadoras de HIV Porque eu tenho Minha profissão E eu vivo Da minha profissão E isso me deixa feliz Isso me deixa contente Porque eu sou assim Eu vou fazer Meus amigos Que são maluco Mas não sou não Nossa Se o mundo Tivesse tanto maluco Dessa maneira O mundo estaria Em arco-íris Em harmonia Carnaval Aí Com proteção Para vocês Vamos se divertir Seu nome Meu nome é Karina Caral Karina com K E Y Idade 17 17? Sim, 17 Então o creme Que a senhora usa Para a beleza É Photoshop Meu amor Meu querido Você está me chamando De velha É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Oh, friend Why are you so shy And I can't hold your life Oh, I can't hold your life E aí I can't hold your life I can't hold your life I can't hold my life E aí Aplausos 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 E aí